Olá, bem-vindos a mais um debate parlamentar. Hoje falaremos sobre a proposta de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. A Câmara dos Deputados tem uma comissão especial que analisa o projeto de lei com regras mais brandas que as instituídas pela lei de 2003. Dizem os defensores da mudança que o rigor no acesso a armas não conteve a violência. Em 2012, o Brasil teve mais de 40 mil assassinatos a tiros, a maior taxa de mortes por armas de fogo desde 1980. Já os defensores do Estatuto alegam que a sociedade precisa de boa segurança pública e que os programas de controle de armas pouparam cerca de 160 mil vidas entre 2004 e 2012. E o que pensam os convidados aqui no estúdio? O Estatuto do Desarmamento deve ser revogado ou mantido? Estão conosco o Sargento Rodrigues, do PDT, presidente da Comissão de Segurança Pública, Cristiano Silveira, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Antônio Carlos Arantes, do PSDB, presidente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e professor Neivaldo, do PT, integrante efetivo das Comissões de Segurança Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia. O Assembleia Debate sobre o Estatuto do Desarmamento está no ar. Vamos começar com informações do Mapa da Violência, edição 2015, com dados de 2012 do Sistema de Mortalidade do Ministério da Saúde. O estudo aponta que houve 42 mil mortos por disparo de armas de fogo no país, média de 116 óbitos por dia e 95% dessas vítimas foram assassinadas. A taxa de mortalidade brasileira por armas de fogo, de 21,9 óbitos para cada 100 mil habitantes, foi a 11ª entre 90 países. E se a sociedade se armasse mais? Isso diminuiria esses números ou a tragédia social da violência seria ainda maior? Vamos ouvir a opinião de deputados federais da comissão que analisa as mudanças. Os trechos a seguir são do programa Brasil em Debate, da TV Câmara de Brasília. Na verdade, eu penso que nós estamos com uma pauta regressiva na Câmara dos Deputados. Uma pauta no aspecto dos costumes em especial. Basta dizer que os mesmos que defendem a redução da maioridade penal são aqueles que evocam para si a necessidade de se revogar o Estatuto do Desarmamento. Está provado por diversos estudos que quanto mais armas, mais crimes. E eu não vejo, de fato, qualquer apelo social para que se arme a sociedade. A sociedade quer segurança pública, a sociedade quer polícia melhor armada, melhor preparada, polícia cidadã. discute todo o aspecto da segurança pública, que é combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Eu faço parte da comissão para contraditar, porque me parece que nós pioraremos a legislação. O Estatuto nasceu, eu diria assim, um pouco às aversas, por conta de uma pressão de um segmento da sociedade que entendia que o desarmamento era fundamental. E na medida que esse debate aconteceu, fui ver que o Estatuto do Desarmamento não estava correto. Tanto que a população consultada, num referendo, não referendou. A população disse não ao desarmamento. No entanto, a Câmara dos Deputados, surda, muda, não ouviu o povo. Eu não sou a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. Eu acho que tem que ter um Estatuto que não é do desarmamento e nem do armamento. O Estatuto tem que ser um Estatuto de Controle e Registro de Armas. Que elas têm, que elas existem. O que é preciso é termos um controle de arma para que a gente não desarme o cidadão e deixe armado o ladrão. Eu não quero ficar dando porte de arma para todo mundo, armando todo mundo. Eu não acho que é essa a saída, não. E quem não quer, não precisa. Agora, quem precisa e demonstrar que precisa, circunstancialmente, tem que ter. Olá, deputados. Olá. Eu gostaria de saber primeiro a opinião de cada um a respeito disso. Podemos conversar pelo senhor? Eu gostaria de fazer intervenção, até porque o deputado federal Pompeu de Matos foi muito lúcido nas suas colocações. O deputado Pompeu de Matos é um deputado atuante. E ele foi ponderado, diferentemente do que diz a outra deputada, que eu não consegui fazer a leitura do nome dela. Alice Portugal. Alice Portugal, porque ela fala o seguinte, que está sendo uma pauta regressiva, que os mesmos que defendem a redução da maioridade penal, são os mesmos que defendem o armamento. Ela está equivocada. Eu defendo a redução da maioridade penal, mas não defendo a abertura da forma que está sendo colocada nesse projeto. Eu estava conversando agora há pouco, nos bastidores, com o deputado professor Neivaldo, e por que que houve essa discussão, ficou muito mais, eu diria, eloquente no Congresso Nacional, em relação ao Estatuto do Desarmamento. E ele está certo também, nós não temos que ter o Estatuto do Desarmamento, nós temos que ter um Estatuto que disciplina o registro e porte e venda de armas e munições no país. disciplinar a matéria, não é Estatuto do Desarmamento, é um Estatuto que vem disciplinar. Então, mais uma vez, o Pompeu de Matos foi lúcido, foi equilibrado. Olha, eu dizia há pouco tempo, há poucos instantes, aqui no bastidor com o professor Neivaldo, o seguinte, que o grande ataque que a Lei nº 10.826, que trata do Estatuto, está sofrendo, é porque nós temos situações circunstanciais, como diz o Pompeu de Matos, que precisa autorizar. A própria lei tem que prever isso. Às vezes, o cidadão é um comerciante que fecha o estabelecimento muito tarde, ele conduz dinheiro constantemente, mas vai ver quem é esse comerciante. Uma pessoa honrada, um pai de família, uma pessoa maior de 25 anos de idade, ele se submeteu ao treinamento técnico, ele se submeteu ao exame psicotécnico, e ele está sujeito às regras. Bom, por que esse embate ficou acalorado? Porque o artigo 10, deputado Cristiano, que trata da autorização do porte de arma de fogo, no seu parámetro primeiro, diz o seguinte, a autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos de atos, em termos de atos regulamentares. A lei deveria ter previsto, de forma objetiva, os requisitos, porque não podemos tirar da Polícia Federal. Retornar às mãos das Polícias Civis Estaduais é um retrocesso enorme. Por quê? Porque havia muito descontrole. A coisa ficou banalizada. Então, esse é um ponto que talvez a gente tenha aqui quase uma boa convergência nele. Mas não trouxe aqui, deputado Cristiano, os requisitos, o rol taxativo. Olha, maior de 25 anos, submeter, não pode ter antecedente criminal, submeter aos treinamentos, o porte é no máximo para três anos, podendo ser cassado, igual colocou aqui, se ele for pego embriagado, se ele cometeu delito, deixar bem claro. Mas se ele atender aqueles requisitos, ou seja, você reduz a forma de conceder o porte, que uma coisa é porte, outra coisa é posse, posse é tê-la em casa, tê-la no comércio, e porte é trazer consigo, fora de casa, arma de fogo. Então, se você colocar na lei, nessa lei, não é o que o projeto prevê. O projeto quer dar uma abertura enorme e isso é prejuízo. É ruim para a segurança pública, é ruim para a população. Então, se a lei vier com requisitos, rol taxativo, dizendo, olha, são esses os requisitos, é isso que o cidadão briga. Porque chega lá na Polícia Federal, ficou à mercê, ficou subjetivo. O legislador não trouxe uma regra clara. E aí, olha, o professor Neivaldo chega lá, eu estou precisando do porte. Por isso, por isso, por isso, trouxe tudo aquilo. Ah, não, não fui muito com a cara do professor Neivaldo, não. Aí chegou o Antônio Carlos, não, esse aqui eu vou fornecer o porte. Ficou assim, ficou subjetivo. Essa subjetividade da lei, ela trouxe toda essa avalanche de ataque. Pelo contrário, eu sou da linha que o porte ilegal, de arma ilegal, tem que ter uma pena muito maior, professor Neivaldo. Porque o que nós temos de crimes, de armas furtadas e de armas contrabandeadas, esse nós temos que ter uma lei muito rigorosa. Nesse aspecto, abrandar também é péssimo para a segurança pública do país. Então, nesses termos, eu acredito que o legislador poderia nos ajudar. Afrouxar, de qualquer jeito, nós traremos, sim, prejuízo. Para o cidadão, em primeiro lugar, e para o controle efetivo das polícias civil, militar, rodoviária federal e federal. Professor Neivaldo, queria a opinião do senhor. Primeiro, cumprimentar os deputados. Deputado Sargento Rodrigues, deputado Cristiano, deputado Antônio Carlos. Acho que o Sargento Rodrigues, se eu entendi bem, também não é contra o estatuto, contra o estatuto que nós estamos discutindo. Nós fomos contra a revogação do estatuto de desarmamento. Nós fomos contra. O Sargento Rodrigues fala, primeiro, da questão, uma questão que ele coloca aí, que eu concordo com a Alice Portugal, ao contrário, eu concordo. Há uma discussão que é uma discussão unilateral. A criminalidade, na verdade, é um fenômeno complexo. Não dá para você falar de criminalidade só discutindo, por exemplo, a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal resolveria todos os problemas da criminalidade. Ou não dá para discutir a criminalidade simplesmente baseada no estatuto do desarmamento ou a revogação do mesmo. Ela é muito mais complexa. Existem questões sociais, existem questões culturais, outras questões que devem ser levantadas para discutirmos a criminalidade. Quando se fala de armas legais ou armas ilegais, 90% das armas ilegais já foram armas legalizadas. E aí a questão realmente importante de, quando se discute o porte de arma, ele ter validade apenas por três anos. Porque, se não, você se dá um porte vitalício, acaba perdendo o controle. Normalmente, quem quer o porte de arma são aquelas pessoas que estão preocupadas com o patrimônio. O Sargento Rodrigues colocou aquela pessoa que mexe com o dinheiro, que mexe com o comércio. Também está provado que eu ter arma não diminui a criminalidade em relação a patrimônios. O crime do patrimônio, ele continua no mesmo nível. O assaltante, o criminoso que vai atrás de assaltos a patrimônio, não é a arma que vai detê-lo. Por outro lado, nós percebemos que domicílios com armas de fogo, você tem mais suicídio e homicídio. Em famílias com histórico de aquisição de armas, você também tem o risco de algum membro suicidar ou sofrer homicídio. Duas vezes maior do que as famílias que não têm o porte de arma. Eu mesmo já vivenciei isso com pessoas próximas de mim, filho que em um determinado momento atingiu fatalmente o pai, porque o pai tinha uma arma de fogo em casa. Então, se você não tivesse aquela arma de fogo, você teria evitado. O que eu acredito é que nós temos que dar uma atenção especial à polícia. Uma polícia com uma abordagem séria, uma polícia com uma abordagem humana e cidadã. O que o cidadão precisa é confiar na polícia. Se você tem a polícia, se você tem isso, o cidadão não vai querer ter a sua arma. Ele vai se sentir protegido pela própria polícia. Então, de início, seriam esses pontos que eu acho que faz com que eu seja totalmente contra a revogação. E o sargento Rodrigues disse muito bem aí, no final da sua fala, quando ele coloca critérios nas situações de quem utiliza a arma. Então, ao invés de você revogar o estatuto, é ao contrário, é você aperfeiçoá-lo de forma que realmente não exista essa discricionariedade para dizer quem pode e quem não pode usar a arma. Sim, deputado. Eu sou do pensamento o seguinte, sabe? Primeiro que a lei é teórica, é o papel, ela é fria. Não adianta você ter uma bela lei, você aperfeiçoar, você mudar, você chegar lá mais próximo do cidadão e o poder público não fazer a sua parte. E não tem feito, na verdade. Essa é só o tanto de arma que entra no Brasil. E aí, facilitou muito para as pessoas que não são do bem. E o que eu vejo hoje é que o cidadão de bem, ele está desarmado, ele está vulnerável. Ele está à mercê aí da lei do bandido, da segurança. O exemplo é o campo. O campo hoje, o que está acontecendo no campo é um absurdo. Ficou fácil, né? Porque o bandido chega na zona rural e aí ele pode cometer o seu crime. É muito mais difícil de você chegar nele mais rápido, a polícia, né? E aí ele sabe que normalmente o que é produtor não tem arma. E aí, o que está acontecendo? Assassinato no campo. Eu tenho fotos aqui que é de assustar. Assassinato, violência de bater, matar, machucar, agredir, roubar. Onde roubaram um caminhão, um caminhão durante o dia, na região de Ibiá. 300 sacas de café amarrou a família, até que descobriu que já estava longe. Semana passada foi em Carmo do Rio Claro. E naquela região nossa, isso tem sido muito comum. E não só café, gado, carro, veículos, ferramentas. Então, eu sou do pensamento do seguinte. Primeiro, logicamente, que podemos buscar aperfeiçoar. E quando vem de Pompeu de Mato, você vem de um cara entendido, sério. É uma pessoa que tem uma linha já há tempo, já como deputado. Então, não teria coisa ruim vindo da pessoa dele. Mas, na minha opinião, a questão do desarmamento não é... É dar acesso com mais facilidade às pessoas de bem. Isso tem sido difícil. E cumprir o que manda a lei, que é desarmar a população. Eu vi, na semana passada, os criminosos lá do Rio, equipamentos aí com armas que furam a parede concreta. Dizem que no Brasil parece que é a primeira vez que viram. É coisa maluca. E isso não entra no Brasil e entra fácil. Então, aí é que está o erro. Então, não adianta. Então, se reformar o estatuto, o desarmamento vai melhorar muito a população. Não vai. Não vai. Não vai resolver. Eu acho que pode até facilitar, desde que tenha uma ação efetiva na prática, de proteção à sociedade. Ok. Deputado Cristiano Siveira, queria saber a opinião do senhor. Primeiro, eu acho lastimável que eu estou aqui pela segunda vez, inclusive por coincidência com o sargento, para discutir medidas que, na minha opinião, são pífias no debate de segurança pública no nosso país. Discussão de redução de idade penal, discussão de flexibilização e desarmamento. Qual que é o foco? O foco seria o quê? A gente ter um sistema mais seguro. Não é isso. O Estado não tem capacidade de ser mais propositivo, de conseguir apresentar para a população respostas mais contundentes para a política de segurança pública no nosso país. E aí vai fazendo pequenos recortes. Recorta ali, põe os jovens que representam 1,5%, não sei, dos crimes. Vão pôr na cadeia, está resolvida a situação da insegurança. Vão pôr a arma na mão do cidadão, né? Gente, a segurança tem que ser provida pelo Estado. Tem que ser provida pelo Estado. Ainda que a gente diga o seguinte, que o cidadão tem o direito de defender a sua própria vida, o que nós temos visto e vários números nos apresentam é que boa parte das armas que estão em circulação, elas são provenientes do furto de armas que são registradas, que era o do chamado cidadão de bem. O cidadão de bem, na maioria das vezes, ele não atira. Ele não atira, ele vai ter a sua vida em risco, porque o bandido muitas vezes atira até pelo próprio medo do momento do assalto, e ainda a sua arma subtraída. Um outro problema que nós temos, isso daí é o que eu chamo de efeito colateral do armamento do cidadão. Porque, então, você coloca armas em circulação daquelas que deveriam ser registradas porque não foram utilizadas, você tem os acidentes domésticos. Estados Unidos, por exemplo, é um país que as pessoas se armam. Nos Estados Unidos morrem 100 crianças por ano vítimas de acidentes com arma dentro do ambiente familiar. Na grande maioria dos problemas de homicídios com arma que nós temos, há um contingente que é relacionado, por exemplo, ao furto, que é o que nós estamos falando aqui, o roubo, assalto à mão armada, mas há um número significativo que são o que nós chamamos de motivações banais, brega entre vizinhos, acidentes de veículos, acidentes de trânsito, que a gente costuma dizer. Então, na minha opinião, eu acho que a gente precisa ser mais rigoroso para cobrar do nosso Congresso, da Presidência da República, do Estado, políticas contundentes que vão resolver o problema da segurança pública. E não apenas, como dizem, vão fazer o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, cada um se torna juiz da própria situação. Ao mesmo tempo, eu sou polícia, eu sou juiz, eu sou quem vai decidir entre a vida e a morte. Não acredito que seja por aí. A apresentação inicial que a TV fez sobre os números, os últimos números de arma de fogo, ela foi, inclusive, objeto de análise do sociólogo Júlio Jacobo. O que o sociólogo diz? Que o estatuto foi responsável por poupar 160 mil vidas desde 2003. Desse total de pessoas salvas, 113 mil e 71 foram jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, que também esse é o maior contingente de vítimas de arma de fogo. E quando você faz uma análise melhor do dado, é o jovem negro, que é a maior parte da vítima de arma de fogo. Aí, o que o especialista está dizendo? Que entre 1993 e 2003, os homicídios com arma de fogo cresceram 7,8% ao ano, até atingir 36.115 mortes. Que se for seguir a progressão ou manutenção desse percentual, deveríamos ter registrado em 2012, no último ano, 71 mil vítimas fatais de disparos. E foram registradas 42 mil mortes, ou seja, só nesse ano teriam, então, sido poupadas 29 mil vidas, por causa, entre outros, pelos efeitos do chamado Estatuto do Desarmamento. O Datafolha também tem consultado a população, 62% dos entrevistados acreditam que a posse das armas deveriam ser proibidas, justamente por também ter essa análise. E o que nós temos é que, depois do Estatuto do Desarmamento, entre 2004 e 2005 foram recolhidas mais de 500 mil armas, aquela entrega voluntária que foi remunerada, as pessoas eram remuneradas por devolver a sua arma, e 2006 e 2007, sem campanha, porque naquele ano até 2005 tinha uma campanha, foram entregues 200 mil armas. Então, eu acredito que o caminho que nós temos, é claro que é possível que a gente analise alguma exceção profissional de segurança, pessoas que atuam no sistema de segurança e que têm a sua vida ameaçada, podemos discutir isso de uma forma diferenciada, mas o cidadão se armar, eu não acredito que seja o caminho para termos mais segurança e reduzir, inclusive, os ambicídios. Pelo contrário, vai aumentar, porque a arma vai acabar sendo usada, ou por aquele que está na ponta lá que está ameaçando, ou aquele que é o ameaçado. Então, não vejo que esse seja o caminho para a gente diminuir os índices de homicídios no nosso país. Cristiano, inclusive, essa discussão da flexibilização era uma discussão que vai contra a mão ao que está sendo discutido no mundo. Por tudo isso que o Cristiano disse, nós temos aí com o desarmamento 45,1% de queda da violência no nosso país. O presidente Barack Obama, ele está discutindo nos Estados Unidos justamente ao contrário, ele está querendo criar leis também que fiscalizem, que cobre mais, que intensificam a fiscalização por aquilo que o Cristiano disse, o número de mortes que há naquele país domiciliar. Então, nesse momento, discutir a revogação da lei, nesse momento, discutir a flexibilização, significa ir contra a mão daquilo que está sendo discutido no mundo. Eu acho que nós temos que cobrar mais. Nós sabemos, estou terminando, Sargento, que quando o Sargento Rodrigues fala de critérios, de cobrança, hoje, a maioria das pessoas, olhando estatisticamente, que têm armas, são pessoas, a maioria analfabetas funcionais. Até mesmo, para você cobrar um curso, cobrar critérios, seria mais difícil cobrar dessas pessoas, que na nossa maioria são analfabetos. Então, o que nós precisamos mesmo, é isso que o Cristiano disse, uma política de Estado que dê mais segurança. Agora, discutir flexibilização ou revogar, seria estar à contramão daquilo que o mundo está querendo discutir. Bom, eu, pegando o gancho na fala do professor Neval, eu pensei o seguinte, eu vejo o retrocesso determinado, a forma que o projeto está. Parte da fala do deputado Antônio Carlos Arnaldo tem razão. Não adianta você falar assim, ah, não, entregar a arma para o cidadão comum é mais perigoso. Primeiro que o Cristiano apresenta aqui um dado que 100 crianças nos Estados Unidos morrem por arma de fogo. Bom, e eu apresento um brasileiro. Não lá, apresenta aqui. Me fala qual é o percentual aqui de crianças que morreram com arma de fogo no Brasil. A primeira que nós temos que olhar são as casas de policiais. A gente não vê isso, não. Não existe. Então, tem hora que a gente vê cada número que surgem do nada. O deputado Duval, onde foi fazer um debate comigo nesse valor exativo e veio com aquele discurso de que 1% dos menores é que praticavam crimes. Ao indagar o deputado de onde que ele tirou o percentual, até hoje eu estou aguardando, porque não tem instituto nenhum. Ou seja, prega-se e planta-se uma mentira pela internet e as pessoas saem repetindo determinadas mentiras. Neste caso, o deputado Duval Anjos até hoje não apresentou, sob idade de maioridade penal. Neste caso, Antônio Carlos, o projeto, porque o debate aqui, óbvio, acaba ele tendo consequências de segurança pública. Mas o foco do nosso debate, que nós fomos trazer aqui no debate, é quais são as consequências, o que se mudaria, o que seria bom, que seria de ruim na flexibilização, porque tem um projeto de lei no Congresso Nacional, tramitando, flexibilizar sem critérios rígidos, ou seja, a própria palavra flexibilizar, atrapalha, Antônio Carlos. Nós temos que tirar da subjetividade, porque o grande embate é que remeteu para atos regulamentares da Polícia Federal. E aí a Polícia Federal passou a ter critérios subjetivos, e não aquilo da lei, foi um erro do legislador. Nós, como legisladores, temos que tomar um cuidado danado para remeter regulamentação para decreto, para portaria, para resolução, porque sempre eles fogem do chamado espírito leis, ou seja, qual que é o espírito do legislador. Então o que precisa, Antônio Carlos, nesse estatuto, não é escancarar. O primeiro é ruim para a segurança pública. Nós precisamos penalizar fortemente o porte ilegal de arma ilegal. Por que eu uso a expressão? É diferente. Você portar uma arma que o registro está vencido, ela está ilegal. Mas ela não é uma arma ilegal. O registro está vencido. É diferente de uma arma furtada. É diferente de uma arma contrabandeada. Nesse aspecto, a lei tem que ser mais rígida ainda, porque ela é branda, ela é muito branda. Por outro lado, esse discurso de que o jovem negro da periferia, gente, é os mesmos também que matam. Então, eu também concordo, Cristiano. Nós temos que ter política pública séria lá na presidência da República, que não cuida das fronteiras, que não impede o avanço do tráfico de drogas para dentro do país, que o governo federal, a omissão dele é criminosa. Só que nós precisamos tratar da matéria. Essa matéria precisa ser tratada, precisa ser disciplinada. Falar aqui de políticas marcas, em termos de segurança pública, nós podemos fazer abordagem. Agora, primeiro, onde está a estatística da casa de policiais? De onde alguém viu aqui falar que na casa de policiais criança suicida? Não, não suicida. Eu mesmo criei os meus filhos, desde pequeno, com arma dentro de casa. E tem arma dentro de casa até hoje. E ninguém mexe nas armas. Por quê? Você educa, você fala. Nesse caso, é a mesma coisa. O erro fatal, e por que o estatuto, volto a repetir, está sofrendo ataques violentos? É porque a Polícia Federal criou subjetivos, criou critérios, que não está na lei, professor Nevaldo, que o legislador não colocou. Porque nós podemos permitir o porte. Porque se você falar, não vai permitir? Alguém aqui conhece o município de João Pinheiro? Alguém aqui sabe que distância está um distrito da sede? 90 quilômetros. Olha o tamanho do nosso país. E aí? O caso citado aqui pelo Antônio Carlos? Ele pode... O Antônio Carlos, o Arantes, ele precisa ter uma arma de fogo sim. Agora, ele tem que ser maior de 25 anos. Está aqui os requisitos. Olha aqui os requisitos no artigo 4º da lei. Primeiro, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender o seguinte requisito. Primeiro, comprovação de idoneidade com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, fornecida pelo Justiça Federal, militar e eleitoral. Não está respondendo em que é policial ou processo. Apresentação do documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Ele tem que se meter ao treinamento. Aí que a Polícia Federal fez. a usar as regulamentares, foi lá e criou um punhado de coisa. Olha, arma de fogo, ela serve sim para a defesa. Muito bem lembrada aqui pelo nosso amigo Cristiano. É condição sine qua non. A defesa da sua vida, você vai defender ela em qualquer circunstância. Ele está lá no meio de uma fazenda, de madrugada, invade. Se ele tem uma arma e ele consegue fazer frente, esses bandidos pensam duas vezes. Agora, eu não sou a favor, professor Neival, de flexibilizar a lei da forma que estão falando. Mas escancarar a lei. Eu sou a favor de endurecer o porte ilegal de arma com a pena bem maior, que ajuda a polícia. Dá a condição de um controle maior pelas Polícia Civil, Militar e Federal. Mas tem critérios. Eu não sou a favor de escancarar. Agora, o fazendeiro, a pessoa que está lá distante, ah, o Estado é obrigado a dar. A União é. A segurança é. Mas não dá. Quando? Quando? Nós conhecemos. A prática é outra. A prática é outra política. Deputados, eu gostaria só de pedir um rápido intervalo, aí a gente abre o próximo bloco já com as palavras do deputado Cristiano Sibir e também do deputado Antônio Carlos Arantes. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho.